O tambor está tocando, o tambor está chamando, nessa reconexão sagrada, ancestral e profunda, de coração a coração. Oca-tan-ca-hei-oh, oca-tan-ca-hei-ah. Oca-tan-ca-hei-oh, oca-tan-ca-hei-ah. 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 Que a vibração desse tambor, conectado ao meu coração, possa vibrar e emanar uma energia de muita luz, de muito amor, até o seu coração. Bem aí, onde você está. Que essa energia sagrada, tão ancestral, tão honrada, possa fluir. Em teu ser. Que você esteja de coração aberto, para receber e sentir. Música Boca, tanca, rei. Boca, tanca, rei. Grande Espírito, amor. Grande Espírito, amor. Arrô. Arrô. Uma linda noite, magníficos. Que vocês estejam bem. Que essa energia possa ter chegado ao seu coração, fluído, né? Em sua direção e que você esteja dentro dessa grande energia ancestral, junto comigo. Eu saúdo todos vocês nessa noite maravilhosa. Estamos aqui em São Paulo, no Voz dos Elementos, aqui no Brasil. E você que está aí, sentindo essa conexão, por favor, coloque para mim aí onde você está, em que lugar do mundo você está, né? Já que temos essa bênção de poder nos conectarmos com essa tecnologia que leva muita, muita cura para muitas pessoas. E que hoje em dia está sendo cada vez mais utilizado, né? Então, a gente precisa olhar para a tecnologia e honrar, porque também é uma grande bênção. Faz parte da modernidade e é algo saudável desde que você saiba usar. Isso é o mais importante. Aliás, como tudo na vida, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.